Eu tô aqui com ela, que é de Brasília, que provavelmente conhece a cidade melhor do que muita gente aqui. Ela é Ana Elize Pinto, ela é produtora de elenco. Tudo bom, Ana Elize? Tudo bom, Renan? Oi, pessoal. Ela teve agência por mais de 10 anos e agora ela vai contar algumas dicas que é importante aqui pra gente, pra quem tá querendo entrar no mercado de trabalho, pra quem tá querendo ser modelo, ator, atriz. Vamos conversar aqui. Ana, tô em íntimo já aqui dela, vocês já estão vendo, né, gente? Fala pra gente assim, você trabalha na área faz mais... Você falou que tem agência faz 10 anos, teve agência durante 10 anos, né? Ou seja, faz mais tempo que você trabalha nessa área do que 10 anos. Isso, eu comecei quando eu tinha 19 anos, hoje eu tô com 33, então tem quase 15 anos. Trabalhei de booker primeiro aqui em Brasília, em uma agência. Saí, comecei a fazer produção e aí eu tentei de tudo de produção, a gente vai aprendendo de tudo, né? Quem tá nos bastidores sempre. E tem uma galera que gosta de fazer produção. Dos bastidores, claro. Eu gosto da correria, eu gosto da produção. Eu gosto também. Já fui convidada pra ser modelo também, mas não era meu foco. Eu acho que eu quero ficar na correria. Eu gosto de ficar nos bastidores. Então fiz produção de figurino e aí comecei a fazer produção de elenco também. E aí abri uma agência em 2009, do qual eu saí da agência agora no fim do ano. Então eu completei 10 anos de agência, fazendo produção também. E hoje, como eu já tô com os meus clientes fixos, meu casting todo me segue, vem atrás de mim. Eu realmente conheço muita gente em Brasília. Tô sozinha fazendo produção de elenco pras produtoras de vídeo, pros fotógrafos da cidade. E quando vem o pessoal de São Paulo também filmar em Brasília, acho que Brasília tem se revelado um grande polo de cinema. Sim, com certeza. Atendo também. Então agora sozinha. E o que é interessante que você falou desse lance, que você gosta da correria, porque muita gente acha que ser artista, que trabalhar com... É só estar no palco, é só estar por trás das câmeras. Mas não é, gente. Tem muita coisa que acontece ali por trás e tem muita gente que gosta disso, como a gente que gosta daquela correria, que gosta de correr atrás, que gosta de fazer, levantar o negócio, fazer acontecer, né? Exatamente. Então, assim, vamos dar uma dica pras pessoas que querem ingressar nesse mercado de atriz, modelo, artista. Por onde começar, assim? Como que você acha? Ah, quero ser ator, quero ser atriz. Por onde eu começo? Eu acho que primeiro começa pras crianças, você disse? É, de um modo geral. Pode ser pras crianças, direcionado. Papais e mamães têm que partir da criança. Não forcem seus filhos. Não funciona. Não adianta forçar, muitas vezes a gente vê que o sonho é muito do pai ou da mãe. Menina, mas eu vejo isso bastante. Investe muito, mas não parte da criança. Então, acho que tem que ter primeiro aquela vontade inicial da criança, aquele talento natural. Depois, buscar na sua cidade quais são os cursos, quais são as grandes agências. Pesquisem na internet, porque também tem muita agência picareta por aí. Nossa, tem muita. E eu acho que isso é uma preocupação dos pais, né? De, ah, mas eu vou entrar nessa agência, eles vão só me arrancar dinheiro. E é muito dinheiro sempre. Então, muitas vezes, você nem precisa fazer um grande investimento, mesmo se seu filho valer tanto a pena assim. E hoje em dia, também, com esse lance de Instagram, de foto, tá muito mais fácil de produzir material também, né? Exatamente, celular, né, gente? A gente consegue fazer umas fotos decentes. Menina com iPhone faz milagre. Faz. Eu que o diga. Faz. Tem muito fotógrafo de iPhone. Eu sou fotógrafo de iPhone, por fazer. Eu também. Eu adoro. Mas, antigamente, era realmente muito caro. Era 3 mil reais, 5 mil reais pra você fazer um ensaio fotográfico, uma foto com qualidade. E hoje em dia, é muito mais fácil você produzir, né? O material, assim, também, pra conseguir um primeiro contato com uma agência. Eu, como produtora de elenco, eu sou muito contra agências que cobram valores muito altos. Exorbitantes, assim. Não precisa, não precisa, assim. Às vezes, eu tô atrás de um perfil que é mais difícil de se conseguir em uma agência. Coloco a pessoa em frente a um fundo neutro, um fundo claro. Isso é importante. Uma luz natural, vinda de frente, foto do iPhone, limpa a lente do iPhone. Pra ficar bom. É uma dica muito boa, gente. Pronto, gente. Tá com um book profissional. Não precisou pagar mil reais nem dois mil. Isso é interessante, porque eu acho que é uma dúvida dos pais de todo mundo. Esse lance é dar pra ter o primeiro contato com a produtora, com uma agência, sem buscar grandes produções, né? Tipo, igual você falou, fazer uma Polaroid que fala, né? Quando você manda aquela foto básica de rosto limpo. Super suficiente. Já é o suficiente pra você começar a ingressar no mercado, viu, gente? E como eu trabalho com propaganda, não é com moda. O meu foco é mais comercial. Foto e vídeos publicitárias. Não precisa estar toda... É isso que a gente precisa. E você não precisa estar lá, fazer uma maquiagem, um cabelo, um ensaio, fotografar... Não, pelo contrário. Muita maquiagem vai prejudicar. Acessórios grandes de cabelo, eu sei que as mães acham lindo também, as crianças também. Mas é básico, no máximo uma coisinha pequenininha, uma tiarinha pequenininha, porque a gente quer ver a criança, a gente quer ver a pessoa. Isso, mãe. Não quero ver a produção, não quero ver aquele arco gigantesco na cabeça. Vamos descer esses enfeites pro Natal, né? A gente bota na árvore as boas, as estrelas e os laços, que eu acho que talvez fique melhor. Exato. Mas assim, e uma dica também pro pessoal de casa, que eu acho que a gente falou sobre isso, mas é legal frisar, é que também você começa a descobrir que foi o seu caso o amor pelos bastidores, né? Então também isso é possível. Tem muito... Tem mercado, né? Tem, tem muito mercado. Você tem que ser uma pessoa agilizada, não dá pra ficar na cama até tarde, não dá pra gostar de dormir muito, porque a gente acorda muito cedo, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã pra estar gravando. Então assim, falando rapidinho, além de ser modelo e atriz, a gente pode ser produtora, pode ser roteirista, pode ser booker, igual você começou a carreira sendo booker. Você tem produtor de arte, produtor de objeto, produtor de figurino, produtor de tudo. Você tem que saber se comunicar, ser agilizado e gostar disso, conhecer muita gente também. E gente, a gente nunca gosta de uma coisa só, então assim, às vezes você, ah, eu gosto muito, às vezes quero ser... Mas você também pode ser boa em várias outras coisas, e isso é legal a gente buscar. É verdade. E aí, muito obrigado. Eu agradeço você pelas palavras, pelas dicas, o pessoal de casa também. Obrigada, pessoal, eu que agradeço o convite e por estar aqui podendo dar essas dicas que eu acho que são necessárias. Então, gente, anota tudo aí, volta o vídeo se precisar, salva, que é isso aí, não tem erro. Tchau. 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 Tchau.